Item 6, Processos 48.500, 553.2008, 13, 4950, 2012, 41, 6674, 2012, 55. Resultado da audiência pública número 16 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem corridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para os anos de 2014 e 2015 na implementação e na gestão da liquidação financeira da receita de venda das centrais de geração Angra 1 e 2, na gestão da liquidação financeira em relativa às cotas de que trata o decreto 7.805 de 2012 e na gestão da conta de energia de reserva. Com a NER, diretor relator, doutor Reif Barros. Em 23 de abril de 2014 foi aberta a audiência pública 016-2014, visando obter contribuições para a homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE para os anos de 2014 e 2015 na implementação e na gestão da liquidação financeira da receita de venda das centrais de geração Angra 1 e 2, na gestão da liquidação financeira relativa às cotas de que trata o decreto nº 7.805 de 2012 e na gestão da CONER e na administração dos contratos associados à energia de reserva. O período de recebimento de contribuições foi de 23 de abril a 9 de maio de 2014. Em 13 de maio de 2014, a senha, através do memorando 133 de barro de 2014, encaminhou os processos para a elaboração definitiva da diretoria ao relatório. Procuradoria. Procuradoria. Prata-se de matéria de donos de competência da diretoria por força do artigo 3º, inciso 14, combinado com o inciso 19 da Lei nº 9.427, de 1996. Por causa disso, a matéria sobre o aspecto de legalidade, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Segundo a SEM, não foram recebidas contribuições de agente nem de consumidores. Apenas a CCE enviou esclarecimentos sobre as motivações dos gastos e demonstrativos e ainda sobre os procedimentos de contratação por elas seguidos. Nesse contexto, ratifico o posicionamento apresentado no voto de abertura da audiência pública de homologar o valor de R$ 2.814.718,92 para o ano de 2014 e de R$ 48.302,16 para o ano de 2015, relacionados aos custos administrativos financeiros e tributários a serem corridos pela CCE na gestão da liquidação financeira da receita de venda das centrais de geração Andra 1 e 2. homologar o valor de R$ 1.714.281,36 para o ano de 2014 e de R$ 1.805.154,96 para o ano de 2015, relacionados ao custo administrativo financeiro e tributário a serem corridos pela CCE na gestão da CONER e na administração dos contratos associados à energia de reserva para o ano de 2014 e 2015. Em relação à gestão da liquidação relativa às cotas do que trata o decreto 7.805,2012 a estimativa para os custos com recursos humanos e tributos é de R$ 129.513,00 para 2014 e R$ 152.947,04 para 2015, a qual deve ser homologada na sua integralidade. Entretanto, devido ao crédito verificado na conta relativa ao ano anterior de R$ 125.112,44, assim concluiu que se torna desnecessário o ressarcimento à CCE no ano de 2014. Dessa forma, para fazer frente a tais custos, será homologado o valor nulo para o ano de 2014 e de R$ 152.947,04 para o ano de 2015. Considerando o caráter público de recursos aqui tratados, uma vez que estais custos são, em última instância, repassados às tarifas dos consumidores finais da distribuidora, ratifico que é relevante manter o mecanismo de envio de relatório dos gastos efetivamente realizados ao final de cada trimestre para aprovação da ANEL. Diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.006674-2012-55 e 48.500.004950-2012-41 e 48.500.00553-2013, voto pela emissão de resoluções homologatórias que aprovam as estimativas mensais dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE nos anos 2014 e 2015, para a gestão da liquidação financeira relativa à cota de agrá-1 e 2, a gestão da CONER e na administração dos contratos associados à energia de reserva para os anos 2014 e 2015 e as cotas de que trata o decreto 7.805-2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto também com o relator. Procâmbio, que ele decidiu pela emissão de resoluções homologatórias que aprovam estimativas mensais dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE nos anos de 2014 e 2015, para a gestão da liquidação financeira relativa às cotas de angra-1 e 2, a geração da CONER e na administração, a gestão da CONER e na administração dos contratos associados à energia de reserva para os anos 2014 e 2015 e às cotas de que trata o decreto 7.805-2012. Próximo item.